Homem vendia bolo à base de maconha e drogas sintéticas para clientes em bares e boates. Outro criminoso foi preso porque era quem organizava, né? Era organizado demais e usava até embaladora, gente, embaladora a vácuo, olha só, pra poder separar essa droga e adivinha como que eles vendiam? Eles entregavam, era delivery. O suspeito de 24 anos estava em liberdade desde janeiro deste ano, mas acabou preso mais uma vez. Você ficou quanto tempo preso? Três meses e quinze dias, senhor. Saiu agora? Saí no começo do ano. Tá de alvará de soltura? Sim, senhor. Tá de alvará e continuou o tráfico? É, porque eu tinha uma dívida aí pra pagar, senhor, eu tinha que continuar pra pagar esses dívidos. Ele foi encontrado na região da Avenida Rio Verde, enquanto vendia as drogas perto de um shopping. De lá, os policiais chegaram até a casa em que o homem vivia, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Foi nesse local que os agentes fizeram a apreensão de produtos e do veículo usados no serviço criminoso. MD, rachixe, maconha, cocaína. Nos chamou a atenção que ele tem até máquina pra embalar vácuo. Ele embalava vácuo, a droga, pra fazer a entrega e distribuir aqui na região da Grande Goiânia. Agora, se você pensa que já viu de tudo, eu te conto que não, viu? Já ouviu falar em droga gourmet? Isso mesmo, a polícia encontrou um jovem acima de qualquer suspeita que trabalhava com a venda de bolonha. Bolos feitos à base de THC, um princípio ativo da maconha que é 10 vezes mais forte do que o cigarro comum da droga. E olha, que não tem nada a ver com um bolo tradicional como esse aqui de laranja e um bom cafezinho. Para a polícia, o preso de 32 anos disse que estava há pouco tempo na venda dos bolos. Já tem passagem pela polícia? Apenas o usuário. Há quanto tempo você vinha praticando isso? Máximos dois meses. É um cookie de THC, de maconha, e vendido aí, segundo o mesmo, de grande potencial, destrutivo aí na mente do ser humano. Na casa em que morava com a mãe, no setor Cidade Jardim, em Goiânia, foi encontrada uma grande variedade de drogas sintéticas e cigarros eletrônicos. Foi encontrada as canetas também, que é também de THC, é o vapor de maconha, bala, papel, enfim, várias drogas sintéticas, drogas caras, que eram distribuídas aí na grande Goiânia. Os clientes eram atendidos em bares e boates. Ele nos citou o valor do MD, que é vendido por grama, ele disse que vendia a grama a 100 reais aí nos bares e nas boates da grande Goiânia. Os clientes dele colocavam essa droga no uísque, na cerveja e na bebida alcoólica.